Vamos observar aqui os números da Santos Brasil, participações referentes a 30 do 6, 2024, 2T24 aí, com notícias aí no radar sobre a empresa Santos Brasil, gigante francesa CMA CGM comprará 48% da empresa por 6,3 bi aqui de reais. Então é sabiamente aí, traz bastante aí fluxo aí para as ações, então vamos ver aqui os resultados, começando aqui pela base anual 2T23 para o 2T24, a receita subiu 38,6% de 507.252 para 702.830. Resultado, o lucro bruto cresceu 55,5%, o lucro operacional subiu 67,3% e o lucro do período cresceu 81,9% de 94.399 para 171.739. A margem bruta subiu 5,9 pp de 48,26% para 54,15%, margem operacional ganhou 6,66 pp e a margem líquida passou de 18,61% para 24,44%, ganho de 5,83 pp. Então aqui tudo certo, na base anual, tudo positivo aí, variações ótimas. Vamos ver aqui, na base sequencial trimestral, do 1T24 para 2T24, a receita subiu 8,9%, resultado bruto cresceu 6%, resultado operacional subiu 6,3% e o lucro do período aumentou 16,2%. A margem bruta reduziu um pouco aqui, menos 1,49 pp, 55,64% aqui para 54,15%, margem operacional reduziu 0,96 pp e a margem líquida ganhou de 22,9% para 24,44%. Aqui, apesar das variações negativas das margens, aqui tudo certo com os números. Vamos ver aqui a DRE resumida do 2T23 para o 2T24, a receita ganhou 38,6% e os custos aumentaram 22,8%. Com isso, o lucro bruto subiu 55,5% de 244.780 para 380.600, ganho de 135.819. As despesas receitas operacionais, saldo negativo despesas, aumentaram 32%, com isso o lucro operacional subiu 67,3% de 162.925 para 272.569. Resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras aumentaram 57,1%, como isso fechou. O resultado antes do tributo sobre o lucro, 68,7% maior de 142.985 para 241.240. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou 2T23 com lucro de 94.399 para 171.739, ganho de 81,9%. Tudo certo aí, aumento de receita, apesar do aumento nos custos e despesas também aqui, despesas financeiras, o aumento na receita conseguiu dar conta de tudo isso. Vamos ver alguns indicadores aqui então, para ver se as ações estão com valor interessante aí, em relação aos números. Lucro por ação, últimos 12 meses, 79 centavos. Valor da ação, utilizado para os cálculos, 12 reais, 71 centavos. E o PL aqui, últimos 12 meses, 16,07. Um PL aí, ok, um pouquinho elevado na minha opinião, frente aí às dificuldades econômicas do Brasil aí, ainda mais agora a taxa de juros aumentando também. Porém, quando a empresa está com uma performance boa aí, crescendo, trazendo aí bons resultados, ganhando receita, aumentando receita e lucro, é natural aí que as empresas possam aí ter um PL um pouco mais elevado. Então, é importante observar aí também sempre o histórico de indicadores da empresa, né? Um PL aí, atualmente, na minha opinião, mais seguro estaria perto de 10. Mas, novamente aí, né? Com empresas tendo aí melhores perspectivas, é normal aí ter um PL um pouco mais elevado. Porém, desde que ela continue sustentando aí as expectativas e perspectivas, né? Crescendo receita e lucro aí. PSR 4,31, eu acho um PSR bem elevado aqui, o valor das ações em relação às receitas. PL ok aí, apesar de um pouquinho elevado, mas o PSR aqui em relação às receitas está um pouco elevado, na minha opinião. E o PVP aqui, 4,78, também, na minha opinião, um pouco elevado. Estamos pagando R$ 12,71 por uma ação que vale R$ 2,66, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, aqui, apesar de um PVP aí mais elevado, estamos pagando aqui, ó, 378% a mais. Desde que a empresa aí consiga trazer melhores receitas, né? Melhores lucros aí, ok. O PVP acaba sendo, de certa forma, irrelevante, desde que ela continue crescendo aí. E o PL aqui, na minha opinião, é muito importante observar, ok? Mais do que o PVP. Porém, não pode aí, não podemos descartar o PVP, né? Usar indicadores aí em conjunto e sempre de olho nos resultados, hein? Para onde é que os números estão indo. Retorno sobre o patrimônio líquido, muito bom aqui, 29,7%. Retorno acima de 15%, interessante. Patrimônio líquido aqui, do 1T, 24, para o 2T, 24. Variação positiva de 79.453. Capital social realizado, não teve alteração, bem como o número de ações, do 1T, 24, para o 2T, 24. Valor de mercado, 10 bi, 983 mil, com dividendos 5,9% nos últimos 12 meses. Tudo certo por aí, então. Alavancagem, observando aqui, uma dívida líquida de 228.536 e um resultado operacional nos últimos 12 meses, 1 bi, 0,50 mil, está bem baixinho aqui, 0,2, muito bom, excelente. E pelo patrimônio líquido, está em 9,9% aqui, observando aí, dívida líquida de 228.536, com o patrimônio líquido de 2 bi, 297 mil, tudo certo por aqui, em relação ao endividamento. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, lá na primeira semana do ano, ela já começou o ano aí, bem, hein? Estava lá nos R$ 9,36 na abertura ali, e até que está bem aqui esse ano, hein? Máximas aqui lá nos 14,78, lá nos 14,70, e aí veio corrigindo recentemente com os temores aí, da economia global e nacional também. Vamos ver mais alguns números aqui, do 1T23 para 2T23, a receita ganhou 18,8% de 426.940 para 570.252, e o lucro subiu 105,8% de 45.861 para 94.399, imagem aqui, 10,7 para 18,6%. Aqui no 3T23, a receita subiu 5,2% para 533.694, e o lucro subiu para 139.038, aqui 47,3% a mais. No 4T23, a receita subiu 25% para 667.000, e o lucro subiu novamente para 225.000, ganho de 61,8%. No 1T24, a receita recuou 13,3% para 645.187, e o lucro recuou 34,3% para 147.772, e aqui já observamos 1T24 para 2T24. Vamos ver aqui, primeiro semestre fechado, 2024, do 2S2023 para 1S2024, a receita subiu 12,3% de 1B200.000 para 1B348.000, e o lucro recuou 12,2% de 364.000 para 319.512. Observando semestres iguais, 1S2023, 1S2024, a receita subiu de 934.193 para 1B348.000, e o lucro subiu de 140.260 para 319.512. Margem aqui de 15 para 30,3% e 23,7%. Olha aqui, receita subindo, muito bom. Vamos ver aqui os últimos 12 meses, ou últimos dois semestres, ou últimos quatro trimestres, a receita subiu 19,4% de 2B134.000 aqui, 2.023 completo, ok? Para aqui os últimos 12 meses, subiu para 2.548.000, ganhei de 19,4%, e o lucro subiu 35,5% de 504.304 para 683.556. Margem aqui de 23,6% para 26,8%, variações positivas aí. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau.